Aô moçada! O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, eu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar e venho da rosa O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Então venha! Essa é a pegada! Bora vaqueira! Sapateia! É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Aô! Potência! Você é Max ou é o Max? Aô! Coisa boa! Uba! 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 Vai! Segura a gaspada, Gordião! Vamos junto! Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cabalos, quarto de milha, lação Peguei a minha cela, esfora-lo, vai chicote Convoquei meus cabalos lá em cima do remoto Já preparei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Sapateia, sapateia, sapateia moçada Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cabalos, quarto de milha, lação Peguei a minha cela, esfora-lo, vai chicote Coloquei meus cabalos lá em cima do remoto Já preparei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Pra tocar nos paredões Olha a pancada O potência Valeu Maxwell Max O cowboy dos teclados Olha a pancada É pra tocar nos paredões, hein Vamos cantar comigo Bora Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Canta aí E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Max Max É o Max Falando de amor Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Vai ser difícil É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo Aô, potência! Se é Max ou é o Max? Zapateia, moça! Aô! Alegria! Ah, ah! Um bó, um bó, um bó, um bó Eu sou casado, mas sou homem 100% O casamento não tirou nenhum pedaço Pra te provar que ainda estou inteiro Talvez sou teiro que não faço, que eu faço Casado, também namora, casado, também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado, também namora, casado, também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Não vai pensar que o casado nada faz E o capaz é quem tem muita potência Fique sabendo tudo que o solteiro tem O casado também tem e com mais experiência Casado, também namora, casado, também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado, também namora, casado, também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Eu sou casado, uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo do pó Pra onde eu vou é com a gatinha do lado Tuberculoso é quem come no prato Casado, também namora, casado, também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Aí o bicho pega, né? Bicho, coisa boa! Sapateia, moça! Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me achou Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão buscando o juquimbox tocando Maxwell Max e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão buscando o juquimbox tocando Maxwell Max e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Sabateia, 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 nossa área Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me achou Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona E agora? As luzes tão buscando o juquimbox tocando Maxwell Max e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão buscando o juquimbox tocando Maxwell Max e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão buscando o juquimbox tocando Maxwell Max e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Isso é Maxwell Max, falando de amor Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Hoje é... Bora! Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora, hein? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, vamos lá, quero ouvir Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora, hein? Hein? Abraço, primaiana! Um dos grupos de WhatsApp mais importantes do Brasil Tamo junto! Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela Nela temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar? Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa, lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar? Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa, lavada Se faltar amor Se faltar amor Quero ouvir Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Valeu, gente! Tchau! Aô, potência! É pra tocar nos paredões Isso é Max, isso é o Max ao vivo! Tchê, tchê, tchê! Vamos cantar comigo! Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido por ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, é Mas o amor tentou, tentou até ela me ouvir Quando no primeiro beijo dela resetou meu coração Foi certeiro essa Eu já tinha beijado ela mil vezes da imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando De amor, demorou, mas compensou Espera sempre alcança, né? Coisa boa! Vai! Todo mundo falou, não mexe com ela não Não vai não, viu? Eu doido por ela e a galera Me dando aquela pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor me tocou Até ela me ouvir Quando no primeiro beijo dela Resetou meu coração Aí deu tudo certo Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu, eu vou Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu vou Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu vou Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu vou Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Maxwell Max, o cowboy dos teclados Maxwell Max, veste vivo a la moda E o trem aqui tá bom demais É só alegria, moçada O pior de tudo não foi te ver partir O pior será se não vou voltar Tive três tipos de medo Ao se despedir Deu um arrepio só de pensar E amanhã se eu não te ver Desespero vai bater Ai, 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 vai Vou chorar, eu vou sofrer Meu coração vai doer Ai, ai, ai Ah, vai Ou se vai Ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Ah, nega Coisa boa Jotinha E amanhã se eu não te ver Desespero vai bater Ai, ai, vai Vou chorar, eu vou sofrer Meu coração vai doer Ai, ai, vai Oh, se vai E aí? Ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Ai, nega Sapateando, vai Tchá, tchá, tchá Vida inteira Você voltar pra mim Ai, deixa eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Valeu, gente A nossa homenagem A toda a vaquerana Pisso, trimbou Forró, vaquejado e mulher Ah, coisa boa Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do puleiro, do que tal canta o galo Bota a sela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de galo Estou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um gato comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu morró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E tem coisa melhor Olha a lida, sapateando Paxo é o Max, ao vivo Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do porveiro, do quintal, canta o galo Bota a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gato Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu beijo de belo no sertão É um gato comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu borró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, bora! Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquei, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Maxwell Max, o cowboy dos teclados Olha o sucesso aí! Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô aqui em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem uma monte de balada Virando o amor da minha vida E quem diria que eu beijaria A mesma boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha E dizia Quem beijou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem uma monte de balada Virando o amor da minha vida E quem diria que eu beijaria A mesma boca todo dia Quem beijou, 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 não beija mais Tem uma monte de balada Virando o amor da minha vida E quem diria que eu beijaria A mesma boca todo dia Tem uma monte de balada Virando o amor da minha vida Tem uma monte de balada Virando o amor da minha vida E quem diria que eu beijaria A mesma boca todo dia Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Roda tocando, eu me acabo da pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando O som do meu carro E aí Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Roda tocando, eu me acabo E aí Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Roda tocando, eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina 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 Quero Kim Com 兩 Cin Quero Quero Ex Quero 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 E de paixão vai aumentando Eu danço reggae, danço baneirão e rock Do chui ao iapoque eu tiro a poeira do chão Eu danço reggae, danço baneirão e rock Do chui ao iapoque eu tiro a poeira do chão E agora? Vim pra morena mais bonita do salão Eu grito ô trembão, ô trembão Se essa lourinha incendiar meu coração Eu grito ô trembão, ô trembão Vim pra morena mais bonita do salão Eu grito ô trembão, ô trembão Se essa lourinha incendiar meu coração Eu grito ô trembão, ô trembão Aô potência! Isso é Maxwell Max! Vem cá morena, sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela Vem cá morena, sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá do meu sertão Que lindo, a lua quando vem saindo Por detrás da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá do meu sertão Vem cá morena, sai na janela Venha ver a lua Venha ver a lua Como está tão bela Vem lourinha Vem cá Ô gente Sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela Que lindo, a lua quando vem saindo por detrás da montanha Que lindo, a lua quando vem saindo por detrás da montanha Que lindo, a lua quando vem saindo por detrás da montanha Que lindo, a lua quando vem saindo por detrás da montanha Que lindo, a lua quando vem saindo por detrás da montanha Que lindo, a lua quando vem saindo por detrás da montanha